No oitavo dia de nossa novena, nós vamos contemplar uma situação muito pungente. Três reis magos, vindos do Oriente, vindo de longínquas partes do mundo, e não mediram esforços, se aproximaram do menino Jesus. Os três reis fizeram uma longa viagem, com uma grande caravana, porque percebiam através dos astros, dos seus estudos, que um grande acontecimento se daria, a vinda do Messias, a vinda de um Salvador. Nós não sabemos qual era a profundidade do significado que eles compreendiam a respeito da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, mas sabemos isso sim, e que isso sirva de lição para nós. Sabemos que eles não mediram esforços para ver, para estar junto do menino Jesus. Não mediram esforços para trazer-lhe presentes, para serem agradáveis a Ele. Eles fizeram essa longa viagem, e com risco de perseguições, inclusive no Império Romano, mas entretanto não desanimaram, quiseram estar junto com o próprio Deus. E tendo então seguido a estrela de Belém por um longo percurso, finalmente os três reis magos se encontraram com o menino Jesus, e depositaram aos seus pés três presentes, ouro, incenso e mirra. Se prostraram diante dEle e lhe adoraram, adoraram o Deus feito homem. Ora, a intenção da nossa novena vai girar em torno desse grande fato, da ida de três reis que não pouparam esforço nenhum para se aproximarem de Deus. Que sejamos também assim, mesmo diante de dificuldades, de provações, tentações, mesmo diante de grandes percursos. Não desanimemos, aproximemos-nos do menino Jesus, e não meçamos esforços, assim como fizeram os reis magos. Nessa intenção, vamos pedir a Nossa Senhora hoje, vamos pedir ao menino Jesus, vamos pedir aos três reis, que nos concedam essa prontidão de alma, esse desejo intenso de estar sempre junto de nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graças, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.